Bom, então como eu estava falando, agora deu pra perceber assim que eles já se reacostumaram comigo porque daí cada uma tem um estilo diferente, eu aposto que quando eu saí até eles conseguirem se adequar ao estilo da Trelisa vai ter demorado, então agora eles tiveram que voltar atrás, né? Porque eles já estavam habituados com a forma de trabalho dela. Então agora eu já, eu posso dizer que agora sim, eles já se readaptaram, estão adaptados até que eles, com a questão da disciplina também, deu uma boa melhorada agora a gente conseguiu fazer um trabalho bem intensivo com as famílias, com as mães, daqueles que estavam assim piores e agora está bem mais tranquilo, eles têm vindo bastante, é um ou outro que falta e quando falta é porque realmente teve algum problema que não pôde vir, vem e justifica o que você não vinha. Esse hábito de justificar é fundamental. Não, eles têm justificado as faltas mesmo, falta realmente quando há, é necessidade que não tem como vir ou não tem quem traga ou a mãe tem algum compromisso muito sério e não tem como trazer mesmo mas eles têm justificado, têm participado ativamente, assim, eu tenho visto que eles estão, já deram uma evoluída um pouquinho maior também agora, deu para ampliar o repertório com eles já, já estão bem adaptados, acho que está... Só a título de curiosidade, Cati, esses alunos que estavam apresentando esse problema de disciplina, eles tinham feito um trabalho anterior com você também ou eram novos? Não, já eram. Ah, já eram. Já eram. Eu não sei, alguns eu acho que assim, até pela questão de idade, que agora já estão mais centrando a adolescência, já estão bem... Exatamente. Falou o termo certo. Já estavam assim, então a gente deu uma boa conversada, principalmente com as famílias e deu uma melhorada boa. É uma coisa que resolveu. Eu acho que nessa hora o trabalho que a Carla faz é muito importante, né? Essa ponta, né? Até para eles saberem, tem a professora, mas tem toda uma... Tem alguém que está de olho na escola, né? Os teus não podem me ver. Não. Eles são menores, eles precisam ver a Brancada. E sem disciplina, não dá para trabalhar, né, gente? Todo mundo sai perdendo. O professor se irrita, as crianças perdem, então... E assim, mesmo eles já me conhecendo anteriormente, querendo ou não, é uma professora nova e eles vão testar. Eles querem testar. Ah, mas conta é de assim. Não, duvido que fosse, mas, né? É sempre essa história. Eles sempre jogam, já... Ah, não, mas a prof deixava. Ah, não deixava não, porque ela me falou que não deixava. Ah, então chama a Carla, que ela sabe. Ah, não, mas algumas coisas a gente mesmo sabe, que é a... O teste deles é tão absurdo. A professora deixava, a gente canta sem parona. Aham. O diafragma não tem... É, não, então eles testam mesmo. Mesmo já me conhecendo, eles testaram, mas agora já... Esses alunos da Tatiana na escola vão bem? Eu acredito que a maioria vai bem. Eu nunca ouço ninguém reclamar, né? Lindo, porque a maioria dos professores a gente sabe quem é. Eu acho que aí seria uma coisa que, assim, se a escola pudesse dar pra Tatiana, inclusive, a situação de alguns alunos que precisam ser cobrados. Que tem algum... É, né? Olha, só participa do coral, violinos, alunos que estão indo... O próprio professor, os colegas têm que saber, porque eles que cobram... Alguns eles mesmos dizem, né? Ah, mas ele também fez isso na sala, aula não faz, é só aqui. Alguns que já se conhecem, tem aqueles que estão na mesma turma, né? Vocês viram a palestra do Giovanni aqui na escola, né? Sim. Como ele coloca isso, né? Além do trabalho que ele faz, ele avalia não só o desempenho na escola, mas na própria vida, na sua vida. E em casa também. Então é importante isso, já que a gente tá querendo formar o cidadão. Sim, o que eu percebi dessas crianças é que os pais estão mais presentes. Se qualquer coisa que eu ligue pra algum pai e pergunte, não, eles vêm pra escola, eles conversam, eles sabem. Eles sabem quem é, né? É, até alguns alunos que eu tinha pedido pra Carla conversar, né? Que ela conversou com os pais. Depois, na semana seguinte, os pais vieram conversar comigo também, apesar de eu ter conversado com ela. Ela fala, ó, já conversei em casa, vão melhorar, a gente fez combinado. Se não melhoraram, podem me falar que a gente vai conversar de novo. Então, mesmo com a fala delas, ela vieram conversar comigo e estão ali, pessoal, estamos juntos. O que você falar aqui é aí. Acho que os pais, os alunos do músico, eu acho que participam mais. Participam mais do que eu... Eu ficava olhando no dia das apresentações aqui, os pais que dão foto dos seus filhos, qualquer alegria. É, eles vêm, eles participam bastante disso. É um fator importante os pais participarem da escola. Podemos ir pro coral da Tatiana? Tá, tá, é isso. Tá, é isso? Tá, tá, mistura. Gente, só um pouquinho. Não dá pra fazer o da Andriela, que ela vai dar aula ainda. Ah, é verdade. Ah, você tem aula? Então, vamos lá. Nós também temos aula. Andriela, eu dizia no começo, você não estava aqui, que pra nós era importante que você, ao mesmo tempo que eu falo da sua turma, dissesse, como é que você está vendo o nosso projeto da Escola de Música Lyons, uma vez que você participa do projeto da Igreja Batista. Como é que é o nome lá? O Espaço Vida e Música. O Espaço Vida e Música, é. Então, se você não se disser, como é que você vê, assim, com toda a franqueza, assim, se você, as deficiências que nós temos, você pode dizer que a gente...